Vem, fique ao meu lado Essa paixão, dominar o meu coração Só você, lidera meu ser É tão bom quando sinto pra ver Divinal é estar com você Minha cor, meu cotidiano do amanhecer É tão bom quando sinto prazer Divinal é estar com você Minha cor, meu cotidiano do amanhecer O mar, na onda desse vem ou vai Me deixa e me pega Seduz o coração como mulher Que na maré me leva Seja onde for Pra qualquer lugar Vou ter esse amor Que bom poder amar Na onda desse vem ou vai Me deixa e me pega Me deixa e me pega Seduz o coração como mulher Que na maré me leva Seja onde for Pra qualquer lugar Vou ter esse amor Só você É tão bom quando sinto prazer Divinal é estar com você Minha cor, meu cotidiano do amanhecer É tão bom quando sinto prazer É tão bom quando sinto prazer Divinal é estar com você Minha cor, meu cotidiano do amanhecer Amar Não tem Na onda desse vem ou vai Me deixa e me pega Todos Sinto o coração como mulher Que na maré me leva Seja onde for Pra qualquer lugar Vou ter esse amor que vou poder amar Na onda desse bem ou vai, me deixa e me pega Seduza o coração como mulher e na maré me leva Seja onde for, pra qualquer lugar Vou ter esse amor que vou poder amar